Meu, sério, o que que tá acontecendo? Onde é que eu tô? Tá, calma, calma, calma. Primeira coisa que eu tenho que fazer, trocar de roupa. Porque essa roupa aqui eu não tô aguentando. É, será que tem alguma aqui? Não, aqui dentro da sua gaveta, não tem nada. A minha mãe, é, no quarto da minha mãe, deve ter alguma coisa. Porque ela compra um monte de roupa, deve ter alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Ai, quarto da minha mãe, aqui... Nossa, achei, achei! Tem um aqui. Tá, eu tenho que pôr isso daqui depois. Aliás, eu vou pôr agora, melhor, né? Deixa eu me trocar ali no banheiro. Deixa eu descer aqui. Beleza, tá. Isso, deixa eu me trocar. É, deixa eu pegar e colocar isso daqui. Ai, tudo bem. Agora que eu já coloquei minhas roupas, quer dizer, coloquei só a parte de cima. Porque as luvas e a calça ficam a mesma coisa. E eu nem sei o que fazer. Porque, né, não tem muitas opções. Eu preciso sair pra comprar luvas novas e tênis novos. Mas tudo bem. Será que aquele palhaço desgraçado já não chegou aqui em cima e pra me explicar as coisas que estão acontecendo? Porque eu não tô entendendo nada mais. Mas eu fiquei curiosa pra saber o que era... Talvez aqueles meninos possam me explicar hoje. Mas, antes de tudo, eu preciso muito, muito de um livro. Eu preciso me inspirar, não sei. Tô precisando de ajuda. Talvez um livro seja a única coisa que eu possa ter do meu mundo. Nem sei se tem livros aqui. Deixa eu ver. Será que aqueles meninos estão ali fora? Vamos, vamos. Vamos embora, vamos embora. Caminhando, caminhando. Ih, olha lá. Olha a doidinha lá, olha a doidinha lá. Ih, olha lá. Oi, oi, oi. Tudo bem? Olha, olha a roupa dela. É, eu coloquei uma roupa nova. Agora vocês gostaram? Cada vez pior, cara. E aí, André? Oi, Pietro. Como é que vocês estão? André? É André, velho. André? Meu Deus, meu nome é Pedrão, rapaz. André? André não é André? Não, pode me chamar de Pedrão. E aí, André? Pedrão, Pedrão. Pedrão? Pedrão e Andrazinho, velho. É isso aí. Tá, né? Então, gente, já que vocês estão meio malucos aí, eu preciso entender onde é que tem um livro para eu ler. Eu estou precisando de um livro. Livro? É, um livro, qualquer livro, assim, só para eu dar uma inspirada, assim, eu não sei. Aí, mano, ó, ó. Vamos levar ela naquele lugar lá, para ver se ela conserta essa cabeça. Ô, 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 garoto, tá com o seu nome mesmo? Multi. Ô, Multi, a gente vai te levar lá. Vamos te levar onde tem livro. Isso, isso. Vê cá, vê cá. É alguma biblioteca, alguma coisa assim? É, você vai ver. É, isso aí mesmo, é. É tipo isso. Ai, que legal. Por aqui, ó, por aqui. Ah, e você gosta de maçã? Toma aí, ó. Ah, tá. Obrigada, eu estava com fome. Você roubou do vizinho de novo? Roubou? Não, fica quieto aí, cara. Você é burro. Onde é que é que é? Não, eu não vou querer a maçã, não. Eu dispenso. Obrigada. Então, vem cá, vem cá, pegadinha aqui, ó. Ah, isso. É uma biblioteca? Isso. E aí, Carlinhos? E aí, mano? Que? Beleza? Ali, ó, vem cá, vem cá, viu, Carlinhos? E aí, cara. A gente trouxe uma manga aqui, ó. Que? E aí, Carlinhos, beleza? Senta aí, senta aí, senta no banco aí. E aí, gente, o que vocês vão querer beber hoje? Ô, Carlinhos, manda uma pesada aí. Quero no shot. Ah, é pra hoje, então, parceiro. Manda aqui pra nossa amiga aqui também, ó. Vou pegar um desse aqui, ó. O que é isso? Aí, Mouti, toma isso aí, ó. Vou tomar aí, ó. Pode vir aí. Fica com vontade. Eu tô meio com dor nas costas hoje. O que é isso? É, Carlinhos, a idade tá chegando, né? O que você vai fazer comigo? É, é o suco. Bebe aí. Pode virar. Suco? É, um suco aí, ó. É a biblioteca aqui, ó. Nossa, tem que ver isso aqui? Pera, eu preciso achar um livro bom. Esse daqui, como é que se chama? Como Beber Cinco Garrafas em Um Minuto. Aí, ó, esse livro é bom, né? Esse livro é da hora. Esse aí eu tô ligado que é bom. Ah, 50 shots em uma noite. Como fazer a mulher que você ama... O quê? O que é isso? Aí, ó, viu? Esse daí é bom, rapaz. Ai, meu Deus. Pode ficar feliz aí. Calma, esse azul aqui. Pera, o que que é? Cinco maneiras de fazer um whisky com... Caseiro? Um whisky... O que que é whisky? O que? Aí, ó, viu, viu? Whisky aí, ó. Ô, Carlos, vê o whisky aí pra gente. Ah, rapaz, é pra agora. O que? Tá, calma, calma. É, e... Tá, calma. E esse livro aqui? É... Me dá aí, me dá aí, me dá aí. Eu quero beber esse whisky aí, cara. Me dá aí, me dá aí. Os cinco melhores vinhos do planeta... Ai, não tem nada de história aqui. Eu queria uma história. Tá, ponte, teve isso aí, ó. Tá, e o que que esse daqui tem de bom? Também, ó. Tem um monte aí, ó. Bebe aí, rapaz. A vontade aí, fica na casa. Tem certeza que eu vou tomar isso? Aham, pode tomar aqui, ó. Não vai fazer nada ruim pra mim, né? Aí, ó, pronto. Acabei o meu aqui, ó. Tá, deixa eu tomar. Ai, calma. Tá. Mas vai de uma vez. Ah, tá. Ai, nossa, que forte. Ai, que isso? É bom, né? É bom? Ai, agora tenta ler o livro agora pra ver se vai conseguir enxergar ali a letra. Ai. Vai lá. Anda numa linha reta aí, quero ver também. É, vai, vai. Ai, ai. Vai lá, vai lá. Ai, eu tô vendo tudo meio embaçado. Nossa senhora. E agora ela ficou normal, ó. Agora tá normal. Agora tá entendendo nosso mundo, né? Ela não falou que era de outro mundo. Vietro, ai. Olha, daqui a pouco ela vai espalhar aqui, ó. Ai, Watts, Watts, ai. Ih, rapaz, agora ela vai falar nossa língua. Não vai parar quieto agora, ó. Senta aí, Muty, senta aí. O que que esse negócio fez comigo? Eu tô maluco. Senta aí, senta aí. Ah, é suco aí, tá doidona? Senta aí, ó. O que que é isso, gente? Então agora, conta mais aí pra gente. Você não falou que veio de outro mundo? É. Conta aí, então, como é que era teu mundo. Tinha um palhaço. Ai. Olha lá, olha lá, Pedro, olha lá. Ai, minha cabeça. Olha lá que ela já tá. Tá doendo. Vamos ver se a senhora sabe falar a verdade, né, velho? Tinha um palhaço. Ele chamava, acho que Jack ou Leck ou Jack, não sei. E daí o que aconteceu foi que chegou um dia que ele começou a falar comigo e aí... Ele falou um monte de coisa ruim lá e aí eu não lembro mais de nada. Tá bom, te veem mais aqui, ó. Pega isso aqui. Ah, não, não, não quero mais, não. Eu não... Eu não... Eu não gostei disso. O que que é isso que vocês me deram? Sai, não, eu não quero mais. Ai. Minha cabeça tá doendo. Não tô me sentindo bem. O que que vocês fizeram comigo? Você não queria vir na biblioteca aqui, ó. Tem um monte de livro. É aqui, ó. Cheio de livro aqui, ó. Mas só tem livro sobre essa coisa estranha e parece... Como é que é o nome? Álcool? Whisky, whisky, rapaz. Ai, meu Deus. Essa coisa me deixou totalmente babaca por alguns minutos e ainda tô meio tonta. Então, ó, pra você melhorar, você precisa beber muito ainda. Aí você vai melhorar. Vai beber tanto que vai ficar bem. Vocês têm que parar. Vocês bebem muito isso? Aham, direto. Podem beber. Não, não, não. Ui. Não, não quero mais. Calma. Ai, eu só preciso entender uma coisa. O que que... Por que vocês não vão pro colégio? Vocês precisam ir pro colégio pra ficar com educação, com morais, com valores. Vocês precisam ir pro colégio. Que mané... Mané colégio que... Mané colégio... Morais, velho. Morais? É, morais. Aqui, ó, ó. Ó, quer ver minha moral aqui, ó. Minha moral, ó. Me vê mais um whisky aí, rapaz. Aí, ó. Viu? É assim que tem que falar. O quê? Não, não, não. Aí, Carlinho, daí, ó. Vamos embora desse lugar. Vocês vêm comigo, vocês dois. Vem. Tá, vamos lá, vamos lá. Oi, Carlinho. Valeu, mano. É nóis. Valeu. Tá, me expliquem agora o que que tá acontecendo. O que que era aquela bebida que me deixou maluca e o que que tá acontecendo? Ué, não tá acontecendo nada aqui, ó. Vai, fica aí, Pedro. Vai. Não tem acontecendo nada, nada. Aquilo ali é só uma biblioteca diferente. Só isso. Cara, o meu mundo tá onde eu vim. Os livros não eram sobre whisky. Os meus livros não eram sobre álcool e nem como, sei lá. Ai, meu Deus do céu. O mundo dela é um mundo maravilhoso. É tudo perfeito lá. Deve ter batido com a cabeça isso, sim. Não, eu não posso ter batido com a cabeça. Já sei, já sei, já sei. Tinha gnomo lá também? Tinha gnomo? Gnomo? Não, não tinha gnomo. Eu não sou, eu não vim do mundo do Harry Potter, do Avatar, do... Não sei. Já sei, já sei. Tinha fada lá, né? Tinha fada, né? Não, mas tinha um palhaço que falava comigo. Meu Deus do céu. Ele me disse que eu ia me trazer pra esse lugar mesmo, de verdade. Ó, isso aí, esse whisky que a gente deu pra ela não adiantou nada, não. Tá, agora me expliquem. O que é o Watches? Tá, o Watches é um aplicativo, né, véi? Pô. Um aplicativo? Como que você não sabe? É, só... Ah, e... Aplicativo de conversa. O que que é? Sim, ó. Conversa? Dá pra conversar com as pessoas por essa coisinha? Óbvio, você conversava como no teu mundo? Eu conversava assim, como a gente tá agora, conversando pessoalmente, olhando uma na cara do outro, sendo educados. Nossa Senhora. Aqui não é assim? Ai, meu Deus do céu. A mina parece que nasceu em 1900. É, só pode, véi. Tá, mas e o que que vocês fazem de bom aqui, então, além de ficar bebendo essas bebidas esquisitas? A gente joga video game e... Vocês não lêem livros? E malha. Bons, livros bons, não aqueles livros lá. A gente lê livro, não lê livro bom, livro ruim, não lê nada. Eu malho o dia inteiro, bebo e jogo no celular. É, aqui ó, a gente lê esses textos aqui de mensagem do WhatsApp, pronto, é isso. Tá, mas vocês sabem que isso faz mal pra vocês, né? Puxa, por que mal? Por que? Vocês não tão aprendendo nada e não tão fazendo nada de bom? Oxe, eu acho que eu tô aprendendo, tô aprendendo, conversar aqui, ó. Quem que não sabe o que é o WhatsApp aqui é você, não é a gente? É, você que tá, tá. Tem que aprender aí. Meu Deus. Ai, tá, eu desisto de vocês. Não, não posso desistir. Vocês têm que mudar primeiro, vocês têm que comprar roupas novas, o que vocês acham? Nossa Senhora. Tá bom, vou embora, agora vou embora, agora vou embora. As minas gostam dessa aqui, tia. Como? Que minas? O que que vocês tão falando? Vai aí, velho. Tá me dizendo. Ela se faz desentendida, não é possível. Eu não tô, eu não sei o que tá acontecendo. Um palhaço simplesmente me trouxe pra esse lugar. Eu não sei o que que eu tô fazendo, eu não queria estar aqui, assim como vocês não queriam a minha companhia. Eu só queria ir embora, ir pro mundo onde eu vim, que era muito melhor lá. Mas parece que nada funciona nesse lugar. Ó, quer ir pro outro mundo, bebe mais aí, ó. Vai pro outro mundo. Ai, não, ai, não quero isso. Ai, meu Deus do céu. Olha, vocês podiam me levar pra algum lugar, né? Porque eu conheci as coisas. Já te levamos ali, ó. Ali, ali. Tá, não, mas qual é o lugar que vocês... O que que vocês gostam mais de fazer, tipo, à noite, por exemplo? Noite pra balada. Pra balada? O que que é balada? O que que é isso? Oxe, balada. Meu Deus do céu, ela deve tá achando que é... Ela deve tá achando que não. Ah, música, eu sei o que que é música. Deve tá achando que balada é aquele negócio que vende na... Mas que tipo de música vocês escutam? Tipo, por exemplo, o Ivete Sangalo, o Caetano Veloso... Mano, eu vou embora, velho. O Gilberto Gil, não? Nem minha mãe ouve mais isso. Dá licença. É, velho. O que que vocês ouvem, então? Mano, a gente ouve... Eletrônica, a gente ouve funk. Eletrônica, é, velho. Mas eu lembro que funk era uma coisa ruim lá, não é? Nossa senhora. É. Cara, a gente tava até pensando em virar MC, né, não? MC Pedrinho e MC Andrezinho. Ai, não, não, não. Ah, não. Bom, mas enfim. Eu só queria entender mesmo o que que essas coisas são. Vocês podem me levar hoje à noite, então, né? Eu tenho que botar algum vestido, alguma coisa, ou eu vou bem assim? Não, pera aí, pera, pera. Com essa roupa aí você não vai entrar nem a pau lá, velho. Ai, meu Deus. Então, vocês podiam me levar no shopping e comprar roupa pra mim, o que vocês acham? Deixa eu te falar, sabe como é que as minas vão pra lá? Aham. É. Roupa bem curta. Curta? Mas curta, tipo, um pouquinho abaixo do joelho, né? Não. Não, curta, tipo, um pouquinho... Muito acima do joelho. Ai, meu Deus. Tá, então, vamos fazer o seguinte. Vocês podiam me levar no shopping. E aí, lá, vocês escolheram as minhas roupas. Ah, não, 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 não. Eu não vou ficar andando com essa menina, não. Ah, vai, por favor, por favor. E aí, Pedro? Vamos pegar umas roupas bem pá pra ela. Nossa, cara, mas você tem certeza. Olha como é que ela é toda estranha, velho. Olha só a cara dela. Vai ser muito louco ver ela na balada. Já sei, já sei, já sei. Os caras dele tiram a tela. Só se tirar a foto e postar no Face, depois... Olha aí. Tira a foto? Vamos onde? Hã? No Face, velho. Face? Ela vai ficar a mira mais ponta. Ai, tá, eu não quero entender. Só vamos comprar uma roupa pra mim. E aí, a gente pode ir na balada. Esse lugar aí, vocês... Parece divertido. É, muito divertido. Será que tem gente que gosta lá de John Green, de Alberto Gil? Ó, uma dica que eu te dou. Não chega lá falando isso aí, não. Porque senão você vai passar vergonha. Tá, então eu vou ficar sempre do lado de vocês, assim. E aí a gente vai como se fosse os três mosqueteiros. O que vocês acham? Não, não, não. Pode ficar do lado do meu irmão aí. Ele cuida de você e eu... Não, não, não. Você pode ficar um pouco atrás da gente, mas abre a boca lá. Tá bom, não. Então, beleza. A gente vai combinar isso, então. Perfeito. Tá. Tchau, meninas. Eu vou pra casa e daí eu vou me arrumar e a gente vai pro shopping junto, tá? Falou, então. Tchau, tchau. Tchau, Andrew. Tchau, Pietro. Quer dizer, como é que é? André, né? E Pedrão, né? Três Pedrão. Pedrão, Pedrão, é. Tá, é. Eu vou conseguir ser popular. Falou. Tchau, tchau. Aí, ó, aí, ó. Tá vendo a igreja que você arrumou aí agora? Eu vou conseguir ser popular nesse lugar e eu vou aprender como é que são as coisas aqui. E aí não tem erro, né? Eu vou ficar bem com o André e com o Pedrão e aí eles vão me ensinar as coisas. Isso. Tá, agora eu só tenho que encontrar uma roupa que seja decente pra ir pro shopping. Porque pelo jeito eles me xingaram um monte por causa da minha roupa. Bom, mas tudo bem. Não tem problema. Isso aí. Detalhe. Tudo bem. Vamos lá. Mude, tu vai conseguir. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí